Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma receita que a minha filha quer que eu faça. Já há muito tempo que me anda a pedir e desta vez lá vai uma receitinha de... de quê? Conhecem esta forminha? Estão a ver? Não lhe diz nada? Claro que sim. De donuts. Vou fazer uma receita de donuts. Se não tiverem esta forminha, eu por acaso consegui esta forma em forma de donuts, podem perfeitamente utilizar um cortador, um copo e para fazer o buraquinho, este buraquinho do meio, estão a ver? Podem utilizar uma cápsula, uma rolhinha, uma rolha, pode ser de refrigerante, estão a ver? Ou então também um bico para fazer aquele buraquinho assim no meio, estão a ver? Eu vou utilizar também uns papeizinhos, uns quadrados que eu fiz, todos do mesmo tamanho, pode ser? Eu gosto de que estejam todos do mesmo tamanhinho, que é para depois pôr a nossa massa aqui em cima, no momento onde formos, quando formos fritar, quando eu for fritar, não colar, não desfazer o nosso donut. E então é assim de simples. É uma receita também muito simples. Vocês já repararam que eu tento fazer o mais simples possível. Eu, vocês sabem, eu tenho uma massa que eu gosto muito, a massa de Eclair ou de Patachou. E eu pensava que era super difícil, super complicado e é muito simples. Metendo os ingredientes e as quantidades exatas, fica a gente acerta. E isto é a mesma coisa. Metendo as quantidades exatas, também vamos acertar. Eu vou então dar os ingredientes. Tenho aqui 520 gramas de farinha, 230 ml de leite, tenho também 50 gramas de açúcar, tenho 50 gramas de manteiga, 12 gramas de sal, uma colher de sopa de essência de baunilha e aqui tenho um ovo. Estão a ver isto aqui, já é a esponjinha. Vou também precisar de 2 pacotes de fermento seco. Os meus têm 7 gramas, cada um faz 14. Ou então podem pôr um cubinho de fermento fresco, que é 25 gramas normalmente. Já tenho aqui, com um bocadinho de leite, daqueles 230 ml, tirei um bocadinho para aqui. Tirei também uma colher de farinha para aqui. Deixei levedar, estão a ver? Já está ativado o meu fermento e agora nada mais simples que começar a juntar. Eu vou começar por juntar os ingredientes líquidos. Eu vou tirar daqui os papéisinhos, assim para não sujar. O ovo, que vou bater aqui com o açúcar. Estão a ver? É só mesmo misturar. A massa dos donuts não quer ser muito batida. Não é preciso batê-la muito, está bem? Uma vez ou façam à mão, eu utilizo as minhas batedeiras, a minha batedeira, mas podem fazer perfeitamente à mão. Então, eu vou juntar também o leite, a essência de baunilha. Eu vou tirar aqui. A minha espátula foi da manteiga. Vou mexer também aqui. Estão a ver? É mesmo misturar. Agora, vou juntar o sal aqui na farinha. Vou juntar o fermento, que já não vou bater à mão. À mão só faço mesmo, olhem só. Olhem para isto. Maravilha. Eu fico deliciada com aquilo que faço. Vocês gostam de ver que há muitas pessoas que me seguem, graças a Deus. Graças a vocês também que me seguem e gostam. Mas eu também gosto muito. Eu adoro aquilo que faço. E é importante que a gente goste daquilo que faço. Agora, vou juntar a manteiga, assim. E vou juntar também a farinha, assim. Agora, vou mexer. Não é preciso muito. Cinco minutinhos, se calhar, já chegarão. E vocês, se amassarem à mão, desde que ela vai ficar um bocadinho colante, talvez, que cola às mãos. Mas não é preciso bater muito. A minha massa já está batida. Olhem. Eu vou-vos mostrar a textura dela. Estão a ver? Conseguem? Ou não? Deixem-me só. Olhem. Estão a ver? Faz aquele véuzinho. Assim. É uma massa que não se quer muito batida. Eu a minha, e vou-vos dizer como é que eu fiz. A minha batedeira tem as velocidades de 1 a 10. E eu fiz a 1. Portanto, não demorou muito tempo, mas meti-lhe mais 2 minutos, como eu quis fazer a velocidade mínima. Olhem, eu agora estou a dar-lhe esta forma redondinha. Estão a ver? É só puxar assim um bocadinho para baixo. Estão a ver? Assim. Dar-lhe esta forma redonda. Também tenho aqui um recipiente já com um bocado de óleo. Vou meter dentro. Assim. Eu vou meter com a tampa. Podem fazer como eu faço normalmente, com um bocadinho de... Com um pano, ou com plástico, ou com uma saca plástica. Eu vou meter porque quero que levede sem problema nenhum, sem um... Como é que se diz? Não quero que tenha correntes de ar. E aqui, nada melhor. Estão a ver que está tranquilinho. Vai estar assim aqui a repousar até dobrar de volume. Já está cá a minha massa. Eu confesso que ela está um bocadinho levedada, mais do que aquilo que eu queria. Mas... Vamos lá ver se eu consigo fazer qualquer coisa nisto. Estão a ver? Levedou um bocadinho demais porque eu estava a fazer outra receita e não podia parar a outra também. Mas a massa está bem levedada, olhem. Estão a ver? Eu não vou tirar o gás. Assim. Vou utilizar já o rolo para esticar. Estão a ver? Talvez se eu tivesse levedado um bocadinho menos, seria melhor. Ela tive duas horas e meia. Talvez as duas horas para esta massa, para mim, aqui em casa, que está muito calor, já chegaria. Mas não faz mal. Vamos lá ver. Espero bem que não faça mal. Vamos lá ver se eu consigo, então, fazer aqui uns donuts corretamente. Eu vou puxar mais a massa para cá. Como vocês sabem, eu não tenho muito espaço aqui para trabalhar assim. Os donuts não os vou fazer muito fino. Uma massa não vou fazer muito, muito fina, que é para também ficarem com um bocadinho de assim. Eu não sei se ponho o braço pela frente. A minha máquina de filmar faz-me muita falta. Estão a ver? Deve ter um centímetro. Assim. Eu não vou amassar mais. Estão a ver? Não sei quantos vão dar. Eu vou pegar para vos mostrar. Estão a ver? Assim. Vai lá. Vou agora, então, pegar... Eu já tenho aqui um tabuleiro de lado. Vou pôr aqui para... Aqui na minha casa está muito, muito quente. Já tenho, então, aqui os papéis. As minhas mãos estão um bocado oleosas devido à massa. Lembram-se. Vou, então, utilizar a minha forma de... Vão ver? Vão ficar logo assim, estão a ver? Assim. Opa. Aqui. Assim. Talvez estivesse um bocadinho maior. E olhem. Eu vou já pôr aqui em cima. Estão a ver? E vão ficar cerca de 10 minutos a 1 quarto de hora a levedar outra vez. Eu ponho aqui em cima, no meu forno, no meu tabuleiro do forno. Talvez se estivesse um bocadinho mais altos não faria mal. Entretanto, o meu forno, o meu forno, o meu forno, desculpem. Estou assim um bocadinho estressada porque não me apetecia nada que a minha massa... Estão a ver assim altinhos? Assim é que estão melhores. Aqui eu acho que deste lado está um bocadinho mais fino. Eu não queria nada que estragar esta massa porque foi a minha filha que me pediu. Eu queria lhe fazer prazer que estes donuts ficassem bem. Não é? Eu estou a fazer assim ao ladinho um dos outros, que é para aproveitar a massa. Olhem só. Tirar aqui estas... A bolinha do meio. Podem fazer perfeitamente, como eu vos disse, há bocado com um copo. Ou com os mais rodondinhos. Estão a ver. E depois, podem-me perguntar, Nanda, para que é o papelzinho? É muito simples. Quando eu puser no óleo, vou pôr assim com um papel e passado alguns segundos tiro e não estrago o donut, não estrago a massa, porque tenho tendência a que não amassar muito pouco. Em princípio deve levedar ainda um bocadinho. Espero bem que sim. E como é uma massa delicada, se vamos a pôr com a mão podemos... E aqui estão os meus donuts. Já estão cortadinhos e vão levedar. Alguns até já estão. Deu 18 unidades, estão a ver, 18 unidades de donuts e depois eu tenho o restinho da massa que eu amassei outra vez, estiquei-a e fiz com o copo. Vou ver se consigo fazer umas bolas de berlinho com a mesma massa para não estragar. Até estão assim mal feitinhas, mas não faz mal. Já estão a crescer, estão a ver aqui. Vamos lá ver como é que fica. Entretanto, eu vou pôr o óleo a aquecer, nunca mais de 160 graus. Se vocês não tiverem, ponham a temperatura não muito forte, está bem? Se não tiverem o termómetro para ver a temperatura, não muito forte. Olhem só, eu já tenho aqui o meu óleo, já está a 161. Eu vou baixar um bocadinho o fogo, que é para ter mais ou menos esta temperatura 160, não passar muito, está bem? Se vocês não tiverem, estão a ver que ele nem está, como é que se diz? Não está a fazer bolinhas nem nada. Vou então, olhem o que eu vou fazer com o donut, meto assim, cuidado para não se queimarem. E olhem, estão a ver? O papel saiu, o donut ficou a colar sem nenhum problema. Eu estou a arranjar um pratinho para pôr os papéis, estão a ver, assim? Eu não ponho aqui porque utilizei essa forma, essa boca, está quente. Olhem só o espetáculo. Vamos lá ver como é que vão ficar. Eu vou utilizar aqui uns pauzinhos chineses, um minutinho de cada lado. Vamos lá ver como é que eles vão ficar, os meus donuts. Eu já tenho aqui um prato com uma grelha. Olhem, estão a ver? Que é para escorrer. Peço muita desculpa de ser assim, mas como ainda não tenho... Os comércios estão fechados, eu não consegui ainda encontrar uma carta de memória para pôr na minha máquina para gravar. E então tem que ser que o telemóvel tem que ser assim um bocadinho arcaico. Estão a ver? Eu vou outra vez ver quanto é que isto está, como vai cheio. Lentamente, que é para não queimar. Estão a ver? Também para que não fiquem chumbados, não pode ser o fogo muito, muito baixo. E já está, este já está, já subiu mais um bocadinho. Forma de dó no destenho. Agora vamos ver o gosto que terá e como é que estarão por dentro. Eu vou pôr mais um. Olhem, vão ver? Este caiu, mas faz com uma pinça. Até foi bom que caísse para vocês verem. Não peguem com as mãos, não é? Olhem, com uma pinça. Ou um tanás, como quiserem. Não ponham as mãos, por favor, dentro do óleo. É perigoso. Queimam-se. E não é nada agradável, não é? Fazemos assim. Se às vezes caírem... Ora, isto já está a ficar mais queimadinho. E eu quero ver como é que está esta massa por dentro. Escojo assim. Podem fazer com garfo, se não tiverem estes pauzinhos dos chineses, não é? Assim. Já estão aqui os meus donuts. Eu já comecei... Estão a ver a bolinha de Berlim? Nem todas ficaram assim, porque algumas ficaram bem feias. E os donuts também. Alguns ficaram mais bonitinhos que outros. Mas olhem só. Estão a ver? Estamos a mostrar os mais bonitos. Mas também tenho assim, estão a ver? Estes são mais queimadinhos. E por falar em queimados, eu fiz... Eu fiz uma asneira. E quis... Disse-vos para fazerem com cuidado, para não se queimarem. Olhem. Eu quando estava a meter a última bola de Berlim. Isto é, o bocadinho que sobrou. Um bocadinho que eu quis meter. Meti e ao tirar, para deitar ao lixo, peguei assim no papel e escorreu. Estava quente. Escorreu o óleo para estes dois dedos e queimei-me aqui. Já estou com medicação. Já meti uma pomadinha. Porque... E agora estou a utilizar esta luva. Nesta mão não tenho. Que é para não me meter a pomada na comida, nos donuts. Mas eu... É por isso que eu digo, façam cuidado. Tenham cuidado. Eu tirei, tive sempre o cuidado de tirar e meter no prato. Como era a última, descuidei-me. E o papel virou assim. Estão a ver? E escorreu óleo muito quente nos meus dedos. E magoou-me e doou-me bastante. Meti logo em água fria. Como não fez frida, meti em água fria. E depois meti uma pomadinha que tem muito boa para as queimaduras. Por isso, tenham cuidado. Eu aqui já meti, olhem só. Estes estão para a Beatriz, para a minha filha. Porque, pronto, já para lhe fazer uma surpresa. Tem um bocadinho de chocolate de laranja que eu tinha. Que derreti. E depois meti, estão a ver? Isto aqui é mesmo da Elza. Estão a ver? Uns confeitos. Aqui tem os corações. Estava a lamber. Estão a ver? Olhem. Assim. E agora vou fazer uma glaçagem para vos mostrar. Tenho aqui água. Tenho aqui 100 gramas de açúcar. Vou pôr assim. Aqui a água. Vou meter às colheres. Olha, porque isto vai muito rápido com o açúcar glaça. Olhem só. Vou assim mexendo. Para fazer uma glaçagem. Estão a ver? Não é preciso pôr muita, muita água. Mas vamos pôr... Porquê que tenho tendência a falar ao plural? Se calhar porque vocês estão desse lado. Vou pôr assim a água. Estou sozinha, não é? Devia dizer, vou pôr. E digo, vamos pôr. Olhem. Muito simples. É só. Eu vou pousar porque está a doer um bocadinho os dedos. Porque ainda está muito fresco isto. Eu queimei-me agora mesmo. Foi o tempo de começar a fazer isto. Todo o cuidado é pouco. Estão a ver? Eu a dizer-vos para terem cuidado. E fui eu que me queimei. Na última... E se vocês soubessem com o que foi? Com o último bocadinho de massa para não estragar. Foi com esse bocadinho de massa que me queimei. Olhem só. Estão a ver? Nos cheira assim. Estão a ver? É uma glaçagem... Eu digo em francês. Nem sei como é que se diz em português. Vamos chamar... Vamos tratar de analfabeta. Mas não. Uma glaçagem. Glaçagem. Se calhar é assim. Estão a ver? Está líquido. E é assim que eu quero. Porque eu vou agora pegar nos meus... Eu deitei três... Penso eu. Três colherzinhas de... De água. Olhem. Eu agora... Assim. Estão a ver? Conseguem? Assim. Conseguem ver? Hopp. E olhem como vai ficar. Isto depois de frio... Vai ficar uma maravilha. Uma maravilha. Vamos fazer outro aqui. Olhem só. Mergulhar. Deixar escorrer. E... Nham, nham. Estão a ver? Podemos fazer assim. Então, vou-vos dar outra... Outra maneira de fazer o donut. Eu não vou fazê-los todos. Sabem porquê? Porque cá em casa gostam também sem nada. E por isso... Podem fazer assim. Ou então fazer... Este não ficou muito em forma de donuts. Estão a ver? Assim também. Mais uma maneira de fazer. E eu vou-vos... Tenho aqui... Não sei se viram o doce de ovos. Que eu tanto gosto. Eu vou só lavar aqui a mão. Assim. Eu vou-vos só... Mostrar... Aqui a minha... Podia furar e meter dentro. Mas eu vou-vos mostrar. Como vou-vos mostrar também como está. Olhem só. Olhem só. Eu tive o cuidado de... Olhem, olhem. Haha. Eu tive o cuidado de escorrer numa grelha e depois meti em papel. Olhem só. Eu ia pegar-me no grelha, mas... Isto até é um bocadinho... Solene. Olhem só. Tantararã. Olhem. Que maravilha. Hahaha. Olhem só. As minhas amigas no Facebook vão-me dizer que eu sou muito mazinha. Olhem só. Podem pôr com açúcar de pasteleiro glaça ou então simplesmente meter assim. Haha. Que coisa maravilhosa. E aqui estão os meus donuts preparados, feitos, com a cama... Com uma queima dela por em cima, mas não faz mal. Olhem só. Olhem que maravilha. Estão a ver? Eu podia também pôr deste lado e não pus. Pus a só assim. Eu vou-vos mostrar. Vou abrir este. Para ver. Nós temos tendência. E eu tenho e já vi muitas pessoas que têm de abrir ou de mostrar os bolos lentamente. que é para vocês desfrutarem deste momento. Olhem só. Olhem só. Olhem só. Mas está tão fofinho. Olhem. Conseguem ver? Eu tenho pouca bateria no telemóvel. Olhem só. Olhem. Conseguem ver? Que maravilha. Que maravilha. Muito fofinho. Muito fofinho. Olhem. Muito fofinho. Peço desculpa se está com as lubas, mas tenho pomada nos dedos e não queria. Olhem só. Olhem só para esta massa. Que maravilha. Vou provar, porque certamente que está boa. Hum. Deliciosa. Está aprovadíssima. Façam em casa. É parecidíssima aos donuts. Está muito, muito boa. Que maravilha. Estou super contente por mais uma vez ter conseguido. E também, estão a ver, as bolinhas de berlim que fiz com a mesma massa. Estão também muito fofinhas. Olhem. Estão a ver. Muito fofinhas. Com este doce de ovos aqui a cair. Que espetáculo. Se gostaram deste vídeo, divulguem. Inscrevam-se no meu canal. Façam as receitinhas em casa, porque são simples. Apesar que algumas demoram mais que outras, mas são receitinhas simples. Eu aqui meti com um chocolate. Este é um chocolate de laranja. Vocês podem meter com chocolate preto, chocolate de leite. Ou se não, simplesmente com açúcar. Ou então, simplesmente assim. Que é que, como aqui em casa gostam. Sem nada. Eu prefiro com a glaçagem. Mas, pronto. Já está. Gostei muito de partilhar convosco esta receita. Espero vê-los proximamente no meu canal. Vê-los virtualmente, claro. Eu deste lado e vocês aí a verem os meus vídeos. Um beijinho a todos e até à próxima. Tchau, tchau.